Música Além de financiar obras em estradas e aeroportos, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, também investe em saúde. Os gastos com reforma e ampliação de unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento estão em mais de 4 bilhões e meio de reais. A redação da NBR visitou uma unidade de saúde em Santo André, São Paulo, para verificar a melhoria no atendimento à população. Música Oferecer um atendimento de saúde mais próximo do cidadão. Para isso, foram criadas as unidades básicas de saúde, as UBS. Nela, são oferecidos atendimentos nas áreas de pediatria e clínica geral, por exemplo. A unidade, localizada no bairro Centrevile, em Santo André, São Paulo, atende uma média de 8.500 pessoas por mês e foi reformada e ampliada. O investimento foi de R$ 870 mil, dos quais R$ 505 mil do governo federal. A diretora da rede de atenção básica de Santo André, Noêmia Conceição Gil, destaca que o atendimento no setor pode resolver 80% dos problemas de saúde da população. A rede básica, ela está sempre, ela está instalada próxima da residência do paciente. Então, o vínculo que o paciente tem com os funcionários, com o médico que atende, é sempre muito maior do que num PA, numa UPA, que ele vai, cada vez que ele vai passar, ele vai passar com um médico, o médico é plantonista, ele só está lá naquele dia, naquele horário. Então, esse relacionamento com o profissional da rede básica é muito maior, o vínculo do paciente é com a rede básica. Além das UBS, também recebem investimentos as unidades de pronto atendimento, as UPAs. Elas funcionam 24 horas e resolvem emergências, já que possuem uma estrutura maior que as unidades básicas. Os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento na Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde, UBS, e Unidades de Pronto Atendimento, UPAs, já somam mais de 4 bilhões e meio de reais. Dos mais de 14 mil projetos de UBS, 92% já foram entregues ou estão em fase de construção. E dos quase 500 projetos de UPAs, 76% já foram concluídos ou estão na fase de obras. O Governo Federal repassa o dinheiro a estados e municípios que ficam responsáveis pela execução dos projetos. Não existe só investimento na área física, na ambiência, que é muito importante, como vocês podem ver, nessa unidade totalmente revitalizada. Mas também o apoio do Governo Federal na implantação do Programa de Saúde da Família, com a contratação de agentes comunitários, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. E agora, na segunda fase do Programa Mais Médicos, com a vinda de mais profissionais médicos, para que a gente possa ampliar a estratégia de saúde da família. Em 2002, o Governo Federal destinava 3 bilhões de reais à atenção básica de saúde. Ano passado, o investimento alcançou 20 bilhões. Reformas e ampliações que são aprovadas pela população. A pessoa se sente melhor também dentro de um lugar que você vê que está tudo limpo, tudo arrumado, bem pintado e funcionando com os médicos e as enfermeiras, atendentes também. Então, eu achei que ficou muito ótimo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto